Eu não sei falar de amor, os contadores sabem, Os professores, os motoristas de táxi, é só o que fazem. O homem com gel no cabelo, esse certamente entende tudo do amor. E eu não sei falar de amor, os escreventes sabem, Os despachantes, os astronautas desses, então nem se fala. Os operários no pátio da Ford repetem palavras de amor, Os militares preparam-se para a parada do amor, Os cegos decifram com a testa no braile do muro a palavra amor. Eu não sei, eu não sei, eu não. Eu não sei falar de amor, Eu não sei, eu não sei, eu não sei, Eu não sei falar de amor, Nas cadeias moleculares, Na valsa do imperador, Nos olhos da avó mordinha, Na boca de quem me amou, De mim nenhuma palavra, Minha voz não se mandou. Nas águas da fonte do rio da palavra amor, Nas águas da fonte do rio da palavra amor, Eu não sei, eu não sei, eu não. Eu não sei falar de amor, Eu não sei, eu não sei, eu não sei, Eu não sei falar de amor, Eu não sei, eu não sei, eu não Eu não sei falar de amor Eu não sei, eu não sei, eu não